Flaislane se choca com o voto de priori e vai tirar satisfações. Flaislane diz para Vitor Hugo que ele tentou induzir o voto dela e pede pra ele assumir. Pyong diz que é impossível se aproximar de Flaislane. Gabi diz para Vitor Hugo que é muito errado tentar induzir o voto de alguém. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bora então começar a falar sobre esse povo maluquinho desse BBB gente. Mas vamos voltar só um pouquinho no tempo antes da formação do paridão que estava bem previsível. Eu fiz aqui uma enquete colocando um suposto, um possível paridão entre Babu, Manu e Vitor Hugo. Já estava dando ali o Vitor Hugo para poder sair e isso se confirmou. Eu né, olha só para você ver, olha o vidente. Não precisa ser vidente né gente, estava na cara que isso poderia acontecer. Eu só fiquei um pouco na dúvida porque a Flaislane estava sendo votada né. Eu falei, será que vai mudar então? Não sei e ela não gostou nada nada e vai dar muito Flaislane aqui. Mas um pouco antes da formação desse paridão, a Manu estava conversando com as meninas, as suas amigas. Eu não sei, mas eu senti que ela estava um pouco preocupada né, sobre aquele momento que ela segurou na camisa do Vitor Hugo na discussão na festa, no barraco. Não sei, de repente ela pensou talvez que ela agrediu, será que ela vai ser expulsa, que não sei o que. Pelo menos foi isso, olha só. Ah, e ela foi questionar né. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Como que foi? O que vocês lembram desse momento? Conta para mim, olha só. Você encostou na camisa dele e ele começou a falar assim, olha, vai bate, bate, tá maluca? Foi isso que ele começou a falar. Disse então a Rafa. Gabi chegou a questionar se talvez o Vitor Hugo, ele poderia, se ela iniciar algumas atitudes como essa. Porém a Manu perguntou. Então eu posso ir no confessionário, não é? Marcela porém tentou amenizar o assunto e disse o seguinte, não, mas não precisa disso né gente, acho que não né. Manu rebateu referindo-se a uma espécie de manual de confinamento, tipo igual tem lá na fazenda, que eles carinhosamente chamam de bíblia. Ué, mas não tá na bíblia gente? Questionou então a Manu. Depois elas continuaram ainda, relembrando algumas contradições de Vitor Hugo, que foram várias né gente. E a Manu completou esse papinho delas. Ainda bem que ele faz as coisas numa casa cheia de câmeras, ou seja, tá todo mundo vendo né. Aí é muito bom. Bom mesmo né gente, porque daí depois a gente pode esfregar na cara, na fuça. Olha que você não falou. Ah, você não tentou induzir votos de ninguém. Mesmo Vitor Hugo. Então vem cá amor, vem cá que eu vou mostrar um flashback. Aí falando nisso rolou um flashback né, bem nesse momento aí que ele falou assim que ele não tava querendo induzir votos de ninguém. Daí pá, pena que ele não pode ver. Eu fico imaginando como que vai ser a reação dele na hora que ele começar né, a ver tudo isso como se fosse ver trechos de sua vida passada. Eu acho que ele vai ficar assim, passado. Na verdade vai dizer, ah imagina isso daí tá fora do contexto que vocês estão mostrando. É bem isso, é bem típico desse povo doido né. Mas Lani não tá nem no paredão e ela ficou revoltosa da vida. Começou a chutar ali o balcão da cozinha da Sheepa porque o Prior votou nela. Ela ficou sentida porque ela acredita muito nas pessoas e ela criou uma expectativa. Yves tentou ajudar, Pyong também. Olha só que balacobaco. Pyong porém indagou a Fly, entendeu? Tentando mostrar pra moço porque na verdade que o Prior tinha votado nela. E ele falou o seguinte, olha só. Mas sabe por que Fly? Fly então porém respondeu, pra salvar o Babu, com certeza, por isso que ele votou em mim. E mais irritada ainda, ela continuou lá o desabafo dela querendo quebrar tudo, querendo atacar tudo. E disse o seguinte, PQP, vontade de socar alguma coisa Pyong, que aí eu tô nervoso. Pyong porém tentou tranquilizar a Fly que tava lá virada no Jiraya gente. Ela tava com o espírito do Capiroto nela. E aí quando chegou ele foi falou o seguinte pra ela, olha só. Calma Fly, calma. Calma, isso é um jogo isso daqui. Não é nem que eu considero ele como meu amigo. Não, eu não considero não. Mas alguma vez vocês já ouviram eu falar que eu voto no Prior? Alguma vez já ouviram? Por isso que eu tô muito nervosa. Por isso que eu quebrar alguma coisa aqui dentro. Alguma coisa pra quebrar? Gente, a menina ficou nervosa. Mas não pode votar na donzela. Na dondoca não pode. Ela está numa casa onde é um programa de televisão, onde todo mundo vota em todo mundo. E não pode? Ah, Fly Slane. Pede pra sair amor, pede. E Pyong tentou ainda explicar para a moça, entendeu? Que foi uma estratégia do Prior. Olha só. Fly, você entende que foi pra ter uma chance de salvar o Babu que ele fez isso? Eles jogam como suicidas. Eles vão na mesma pessoa. E o Babu decidiu voto. E qual o problema? Não é gente? Olha, eu tô começando a ficar com anço, hein? Presta atenção, hein? Claro, da mesma maneira que vocês votam ali, vocês combinam, conversam. Eles também, gente. Eles são dois contra toda a casa. Qual o problema? Eu não vejo... Tem algum problema nisso, gente? Não. Deixa aqui, sinceramente. A opinião de vocês. Se tem algum problema do Prior conversar com o Babu, né? E eles tentarem se defender. Eu não vejo nenhum problema. Chumbo trocado. Só isso. Tô sentindo que essa noite só deu o Fly Slane, né? Uma noite é do Vitor Hugo, outra noite é do Daniel. Mas hoje não tem Daniel. Daniel, na verdade, estava fazendo uma massagem na Marcela. Tava um momento romântico. Enquanto o Daniel estava lá totalmente... Como que é? É trocando energias positivas ali com a Marcela. Porém, não tem o Daniel hoje, tá? Já vou falando. Mas a Fly estava revoltosa da vida, gente. Ela estava inconformada. Acalmou um pouquinho. Porém, ela estava nesse lábio lastimando, na verdade. Por que que todo mundo vota nela? Ai, olha só. Sei que todo mundo nessa casa vota em mim. E em você também, tá, Mari? Imagina você sozinha nessa casa. Você ainda é mais sociável. Agora você imagina eu. Porque nossos amigos, Mari, todos já foram embora. Entendeu? Imagina eu sozinho aqui. Nossa, viu? Chega a dar sono, né, gente? Mas, enfim. Continua, moleque. Eu acredito em outro tipo de jogo no Big Brother, tá, Mari? Não nesse. Nesse, não. Porque se fosse só para pessoas com esse nível de frieza, eu não teria me inscrito. Sabe por quê? Porque eu não sou assim. Eu sou. Ah, é? Você é assim. Ô, Fly. Ai, me desculpa, Fly. Mas você tem momentos assim que você é intragável. Entendeu? Mas continua, amor. Continua. Eu vim para um jogo, Mari, com seres humanos e com sentimentos, tá? É difícil demais. Ficou a moça um pouquinho em silêncio tentando pensar em tudo que ela fez, né? O que será que passa, gente? Sério mesmo. Cá entre nós. O que será que passa na cabeça desse povo depois que tudo isso acontece? Eu fico pensando aqui. E chegou o momento, então, da Fly questionar o Prior por quê? O porquê que o rapaz votou nela? Ah, meu Deus, porque tá no jogo. Simplesmente é isso, né, gente? Eu não consigo. Mas, enfim, vamos ver a cena. É nítido que eu quis me proteger, Fly. Se você entende um pouco de jogo, você vai entender. Porque todo mundo entendeu. Prior, você poderia ter vindo falar comigo primeiro, antes dos votos, entendeu? Porque eu tenho esse problema de ficar criando expectativa com as pessoas. Entende? Gente, eu não acredito que ela teve coragem de falar isso pra ele. Ah, então quer dizer que antes de votar em alguém, eu tenho que pedir autorização? É mais ou menos isso que ela quer dizer? Não sei. Olha só como é que ele diz. Fly, ninguém tava se importando enquanto eu tava tomando 6, 7, 8, 9 votos. Se eu ganhar o líder, meu voto não é seu. Falei pra casa toda, tá lembrada? Falei pra casa toda que eu tenho 12 adversários aqui dentro. E que eu só vou proteger o Babu até o final. Então, todo mundo joga aqui dentro com a certeza de não ir pro paredão, Fly. Todo mundo. Justificou, o que não precisa nem justificar, né gente? O Prior pra moça. Ai, meu Deus. É um jogo que você não se importa, né? Pra machucar quem quer que seja. Pra ganhar um milhão e meio. Eu tenho mais consideração por você, Prior, do que por mim mesma. Disse então a Fly que em seguida, Prior, não gostou nada, nada, nessa ceninha. E olha só o que foi que ele disse na lata. Na cara dela, na fuça dela, olha só. Nesse momento eu sinto que você quer fazer um vitimismo. Hum, mas eu não vou cair não. Não vou cair, Fly. Não quero discutir. Pra me proteger, eu votei em você. Pronto, acabou. Hum? E no outro momento, durante esta noite, Vitor Hugo queria palestrar com a Fly, entendeu? Foi lá questionar, foi falar um monte de coisa sobre tudo que ela falou lá pra Manu. Que ele ouviu, ele dizer. Ou seja, gente. Ai, cansativo demais, né? Muito cansativo. Vitor Hugo, você não sabe o quanto você é chato. Será que ele tem noção? A gente pode falar pra ele depois, né? Mas olha só. Vitor Hugo, naquele momento eu achei que você tentou fazer a minha cabeça pra votar na Manu. Só isso que eu tentei falar pra ela e acabei lhe expondo. Você quis. Bate no peito e assume, Vitor Hugo. Você me deu até motivos pra votar na menina. Começou então a Fly dizendo pro rapaz, tentando abrir a cabeça dele, pra ver se ele lembrava da cena. Ai, produção do BBB, tenta colocar, pelo amor de Deus, um mini flashback pra ele poder assistir. Põe lá no telão. Já pensou, gente? Já pensou colocar assim, bem na frente, assim? Ai, na frente de todo mundo. Ai, todos para a sala. Ai, todo mundo vai. Todo mundo senta lá no sofá. Todo mundo, aquela expectativa. Daqui a pouco, o que aparece lá no telão? Todo mundo esperando que seja o Thiago, né? Chamando o cooler. Daqui a pouco vem uma cena dessa. Olha, gente, ia ser muito legal. Épico. Você entendeu errado, Fly. Em nenhum momento eu quis te induzir. Mesmo porque você tem a sua cabeça, tem a sua opinião. Entendeu? Jamais. Não tentei induzir nada, nem ninguém. Mas a gente descobre na terça-feira quem tá falando a verdade, né? Argumentou, então, o Vitor Hugo, lembrando que terça-feira tem o quê, gente? Tem paredão. Então, por isso, vamos votar aqui na enquete. Mas pra poder valer o voto mesmo, gente, é lá no G Show, hein? Nunca esqueça disso. E olha só, continua o papinho aí, ó. Vitor Hugo, eu não estou acusando. Eu estou afirmando o que você fez. Você me deu até motivos pra votar nela. Tentou induzir, sim. O problema é que você tá no paredão e tá querendo mostrar que não. Pô, assume. Qual o problema de assumir? Assume, cara. Disse a Fly Slane colocando o rapaz contra a parede. Aliás, desde antes de ontem, o tontonte, né? Ele tá sendo colocado contra a parede, tá sendo exprimido. E pra terminar, ele falou assim. Eu combinaria voto, sim. Mas ninguém aceitou combinar voto comigo. Ninguém. Ou seja, ele é o excluído, gente, da casa. Ai, que dó. Depois de conversar com a Fly, ele viu que não deu muito certo. Ele foi tentar fazer a palestra para a Gabi Martins, né, gente? Nossa, pareceu, né? Tão apagadinha. Ela ficou depois que o Guilherme saiu, né? Pois então, olha só o papinho entre os dois. Induzir voto é errado, Vitor. Começou, então, a moça. Mas você tá tranquila em relação a mim ou não, Gabi? Não temos acesso a todas as informações. Mas tentar induzir, eu voto, é uma coisa errada, pelo menos pra mim. Mas a pergunta não foi essa. Quero saber o que você pensa, Gabriela. Ih, quando fala Gabriela, todo mundo chama a moça de Gabi. O rapaz tá nervoso. Ele tá possesso da vida. Então, olha, a pergunta não foi essa. Eu quero saber o que você pensa, Gabriela. Gabriela. Ih, tá nervoso mesmo. Vi, as duas estão falando que realmente houve essa indução de voto. Se houve e se elas estão falando, pode ter sido. Eu acredito no povo brasileiro e o povo vai dizer. Eu não estava presente. Eu acho muito errado esse tipo de coisa. Eu não faço e eu não aprovo também. Mais uma, né, Vitor? Não deu muito certo, não, né? Gente, olha, acho que ele tá tão assim. Assim, não tem mais o que falar dele. Vai, próximo. O Prior estava conversando com o Babu em um determinado momento da noite. E ele falou assim que o voto do Pyong foi, na verdade, bizarro por não ter votado nele. Claro que o Prior, ele tá ali, né, gente, vendo tudo. Então ele entendeu aquilo como uma estratégia. Mas todo mundo ali, né, gente, é estratégico. Olha só. O Clant perdoou o Prior. Começou, então, o Babu a dizer para o moço. Eles estão fazendo isso? Eu vou te explicar o jogo deles. Eu escutei a conversa deles na cozinha esses dias. Estão com medo de ficar batendo em mim e eu me tornar um mártire. Entendeu? E aí, por isso que eles estão mudando um pouco o foco. Só que colocar um contra o outro é a mesma coisa do que colocar o mesmo, não concorda? Eles vão revezar, eu e você. Então, vai dar no mesmo. Eles estão falando que eu tô melhorando. Melhorando o Jossa nenhuma? Eu sou o mesmo, continuo o mesmo aqui dentro? Agora, ele não votar em mim é bizarro. Pô, ele ficou com dó na mina? Ele quis se fazer de coitado. Sabe por quê? Porque é o fofo da casa. O apelido dele, sabe qual que é lá no confessionário? Ursinho Carinhoso. E durante a madrugada, o Pyong estava lá no quarto do líder. Estava conversando com o Daniel, a Thelma, a Gabi. E aí, tava falando, gente, que é um pouco, assim, praticamente impossível ele se aproximar. Ter uma amizade ali com a Fly. Olha só. Alguns comportamentos e atitudes dela não batem com o meu mundo, com o meu universo, com as minhas crenças, sabe? Princípios. Nossa, você gastou aí, viu? Não bate isso mesmo, continua. Então, é impossível me aproximar tanto de uma pessoa que tem atitudes tão diferentes das minhas, né? Então, agora entra a Rafa e eu. Já vejo muita semelhança entre nós. A pessoa criar a expectativa, não, tudo bem, pode criar a expectativa. Agora, achar que o prior não vai votar nela, aí depois ficar chorando, chutando o balcão lá na xeipa, dando uma de louca, ah, gente, daí realmente não dá, né? É, gente, não dá mesmo, né? Mas, enfim, ali qualquer um pode manifestar os seus sentimentos, entendeu? Da maneira que quiser, só não pode quebrar as coisas, tá, fia? Mas, é um jogo, é um jogo, não entendo, né? É aquela coisa do confinamento mesmo que eu, que não tô lá dentro, nunca vou saber o que é, né, gente? Então, assim, é porque é fácil a gente falar do lado de cá, né? Eu sempre falo isso, né? Porque a gente não tá lá dentro, não tem a pressão, não tá sendo avaliado, nada disso. Agora, quando tá lá dentro, é claro que tem pessoas que tem um, como que eu posso falar? Tem uma firmeza ali, né, no seu pensamento, no seu foco e não se perde. Já outros acabam desviando o caminho e viram esse balacobaco todinho que a gente adora, né, gente? E esse foi o Informe BBB, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte do canal, dê o que falar e com certeza você será sempre muito bem-vindo e bem-vinda. No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho